Vocês homens tem que tirar o chapéu para vocês mesmo, porque o tempo em relação à beleza para a mulher e para o homem passam diferentes, tá? Isso é fato. Por exemplo, o homem com... Porque você não vê de cara barrigudo por aí? Não, sim. Careca. Tem que cuidar. Mas vamos lá. Por uma questão biológica, a mulher acaba envelhecendo um pouco mais rápido do que o homem em questão física. A gente vê pela pele. Por exemplo, o cara quando tem 40 anos, 45 anos, vamos botar aí. O cara, se ele se cuidar, ele é um coroa bonitão, né? É um coroa... Como é que diz assim? Coroa magia. É um coroa atraente. As novinhas gostam desse cara. Isso, exato. Mas a mulher, quando ela chega nos 45 anos, se ela não se cuidar de forma muito mais massiva, ela acaba, com certeza, passando um ar de mais velha. A idade dela acaba sendo mais aparente. Tem mulheres, obviamente, de 45 anos que se cuidam pra caramba, que estão... Mas você vê, aparentemente, que pela pele, do pescoço, o colo, tem partes da mulher que envelhecem mais rápido. Hoje existe muita tecnologia, obviamente, mas isso é fato de que o homem, ele consegue... Essa mulher que chega nos 45, muito bonita, ela já era muito bonita com 25, velho. Exato, e se cuidou bastante. E se cuidou bastante. Sim, se cuidou. Mas ainda assim, ainda tem algum sinal ali que ela não vai conseguir desafiar a lei da gravidade. É. Paulo Oliveira, que o diga. Maravilhoso. O que acontece com o homem, que eu acho que faz toda a diferença, é a testosterona. Porque o cara, se ele fizer uma reposição e etc, né? E assim, a testosterona, ela é um catabolizador de gordura muito forte, né? Ela é um também... Ela causa muita hipertrofia muscular. Então, no homem, isso é positivo. Na mulher, nem tanto nessa questão, né? Sim, com certeza. A mulher fica muito musculosa, assim por diante. Mas no homem, inevitavelmente, ele vai ter, às vezes, uma pele mais colada no corpo, se ele usar, se ele fizer tratamento e assim por diante, né? Ele vai ter menos gordura, vai ter mais músculo. E isso acaba tornando ele atraente, por causa da texto. E isso é mais um fator que influencia, justamente, o homem a gostar da mulher mais nova, né? Ah, a testosterona também. É mais um fator. Também, pelo fato da mulher mais nova envelhecer, vai demorar um pouco mais a envelhecer do que ele, né? Vai estar ali na linha do tempo, junto com a dele. Isso acontece muito. Meus pais, por exemplo, tinham a mesma idade, praticamente, né? Mas aí, a gente falou do casamento, eles começaram a namorar com 20 e poucos anos, né? Então, faz toda a diferença do que quando você tá buscando alguém pra casar, quando você já tá nos 40. E aí, você acha, então, que já que tem caras chegando bem fisicamente, financeiramente, no auge do VCM deles, mais tarde, e mulheres decaindo, né? Generalizando aí, mais cedo, e é justamente nessa fase que elas buscam um parceiro de longo prazo pra casamento, família e tudo mais. Ó, a conta não vai fechar e alguém vai ficar encalhada? Em que fase que você tá falando? Tô falando nessa fase mesmo, tipo, imagina o cara de 40, 45, igual você falou assim, e a mulher de 40 e 45. Tipo, a conta não fecha. Ah, com certeza, mas é difícil o homem de 40 anos se interessar por outra de 40, tá? É caso raro, é caso raro. Assim, pode ser que existe alguma exceção aí, mas eu... A não ser que ela pegue um de 55, 50. Muito mais fácil um homem, obviamente, de uns 40 anos se interessar por mim, porque pra ele eu sou mais nova, né? Mas aí, por exemplo, eu for tentar me relacionar com um outro homem de 30, meu relacionamento já vai ser um pouco mais complicado. Por uma questão de maturidade, entende? O homem, ele, obviamente, nos 40, ele tá bem mais maduro do que quando ele tá nos 30. Ou seja, não dizendo que o 30 é infantil, se o cara soubesse desenvolver cedo, se ele aprendeu um conteúdo tipo a Red Pill, soubesse desenvolver o intelecto dele e o comportamento dele, ele vai chegar nos 30 anos bala, entende? Só que a realidade é que a maioria não faz isso, né? Com 30 anos é quando ele tá conversando a ver o mundo como ele é de verdade. Com 30 anos ele tá seguindo o meio do Carvalho. E a mulher já tá esperta, né? Nessa idade, a mulher já tá muito mais esperta do que o cara, entende? Essa disparidade aí, ela é muito notória, é fácil de você enxergar. O que você entende por hipergamia? Qual que é a sua opinião? Olha, a hipergamia pra mim, ela é fato. A mulher, ela busca proteção, ela busca segurança. E isso é dos tempos primórdios, não é nenhuma novidade, entende? Até se você parar pra analisar os tempos passados, os casamentos das nossas avós, por exemplo, né? Que aquelas, a maioria das pessoas que hoje tem 30 anos, que elas foram donas de casa. E o marido, provedor. A maioria dos casamentos que a gente tem das nossas avós, eu digo dos meus pais porque é recente, né? Não tive avó. Mas é assim que funcionava e na prática, a mulher, ela busca um homem que é melhor do que ela. Minha mãe sempre me falava uma frase que é muito massiva na minha cabeça. Ela falava, minha filha, quando você for casar, ou igual ou melhor que você. Minha mãe sempre me dizia isso. E você vê que essa frase resume em pergamia, né? De fato, o cara que seja melhor do que você. É isso que a mulher busca. A mulher não vai querer um cara que é menos do que ela, assim como o homem também não vai querer uma mulher que é mais que ele. Isso é broxante. Não tenho como contestar isso. É broxante. O que você acha de muitas mulheres que são mais velhas que dizem que quando o cara não tá interessado nela, porque existe uma parada, sei lá, patriarcal às vezes, de que o homem se sente inseguro porque ele quer dominar a mais jovem, por isso que ele se interessa, porque ele quer menina burra, não sei o quê. E aí ela não é interessante porque ela é independente, muito forte, ele se sente intimidado. Cara, não tem um fundinho de verdade nessa situação, obviamente. Existem homens que são inseguros, sim. Existem homens que não conseguiriam lidar com mulheres que têm mais do que ele porque são inseguros, sim. Porém, existe a questão da masculinidade. Por exemplo, eu não me colocaria em uma situação onde eu sei que eu vou me sentir desconfortável. Qual é a situação onde eu me sentiria desconfortável, por exemplo? Um cara onde eu tenho que pagar as contas dele. Eu me sentiria numa situação desconfortável. Então, eu não vou me colocar nessa situação porque isso iria me fazer sentir péssimo. Eu ia virar mãe do cara, o raçamento não ia dar certo. Ainda mais eu, que tenho a energia masculina alta, não sou empoderada, não quero ser empoderada. Você ia mandar no cara? Hã? Você ia mandar nele? Não, jamais. Mandar em homem? Não. Fala, galera. A Carol mandou a real. Bora pra minha opinião. A parada é a seguinte. Homens e mulheres buscam coisas diferentes quando estão procurando uma pessoa para se relacionar, enquanto os caras querem uma mulher que seja bonita. E sim, galera. A juventude está muito relacionada à beleza. É muito mais fácil você achar uma mulher jovem e bonita do que uma mulher mais velha. Não que não exista, mas nesse caso, o tempo joga totalmente a favor das novinhas. Já a mulher não quer um homem que seja só bonito. Ela com certeza vai olhar a beleza. Mas também ela procura proteção e provisão. E uma coisa que pouca gente fala que é a maturidade, elas são muito espertas. E já sacaram que geralmente o cara mais velho vai ter uma maturidade emocional muito maior. Sem contar também que geralmente ele vai ter uma vida financeira mais estável do que quando ele tinha 20 anos. E você aí? O que achou disso? Coloque sua opinião nos comentários. Eu quero saber. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Carol é top. Para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço. E valeu.